Amigos vamos lá então gente, quero te mostrar esse produto incrível, veja o vídeo até o final É muito importante, isso vai mudar o seu conceito de reforma, de decoração e até mesmo ganhar sua renda extra Isso é o nivelamento de piso, isso é o nivela fixe, pode ser aplicado diretamente em cima de revestimento ou de piso E vocês vão ver no vídeo, nossas marcas e olhem como que esse produto é incrível Então você tem o seu contrapiso, você tem o seu piso de revestimento velho, desgastado Agora você tem a opção de deixar lindo assim, pode fazer uma pintura polietana, uma pintura epóxi Entre outras coisas, aplicação de piso vinílico Gente, muita facilidade, veja o vídeo até o final e espero que vocês gostem Uma oportunidade de vocês avançar, se tornar um profissional do ramo e também decorar sua casa gastando pouco Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês, sou o Flávio Kitabás, o canal que se faz aqui no Pai Que nosso Pai eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida Já quero te convidar, você ativar o sininho aqui, se inscrever em nosso canal e acredite, a dica de hoje é muito top Então, presta bem atenção no que eu vou te falar É muito importante pra você que vai decorar sua casa e pra você que vai se tornar um profissional no ramo São dois produtos, novidade, novidade entre aspas Porque a gente tem que ter essa linguagem aqui, bem direta, pra você entender E às vezes a pessoa sabe que existe esse produto, mas não sabe a qualidade que tem Já quero convidar você, você que é a família que se faz aqui no Pai A seguir o canal desse cara aqui, o Saz Marquiole Um cara que tá trazendo pra gente tudo o que ele aprendeu nos seus vários anos Trabalhando com porcelanato líquido, pintura epóxi, entre outros E dizer pra vocês que eu quero te apresentar esses dois produtos que eu tô apaixonado Que é o produto da Kimi Massa Isso aqui, gente, é um nivelador de contrapiso E isso aqui é o Nivela Fix, um nivelador de piso revestido Não é o piso no chão que tá com um porcelanato, um azulete e por aí vai Gente, presta bem atenção no que eu vou te falar Antes de entrar no vídeo, e eu vou colocar as fotos aqui Pra que você tenha noção do que eu tô te falando Vamos lá, eu vou construir, Flávio Minha casinha, eu quero fazer seu efeito madeira que você fez no teu chão Aqui, ó Sua casa tá no contrapiso, nivelador de contrapiso Show de bola? Flávio, eu quero colocar um piso vinílico A minha casa tá no contrapiso Tá aqui, ó Esse produto é muito top E vou te falar, já fiz contato com alguns amigos que conhecem o produto Não perde pras maiores marcas Show de bola? E agora, Flávio? Esse aqui você tem que anotar na sua agenda E o Rafael, da Saz Marquiori, vai fazer aí agora uma videoaula Pra que você veja o passo a passo Já vou te convidar a você que quer saber mais sobre esse produto Entra no canal dele, Saz Marquiori Vai ter lá, nivela fixe No vídeo dele você pergunta Que a Mariana, sua esposa que trabalha com ele, juntamente com o Rafael Tá respondendo todo mundo Aproveita o momento, né? O canal dele vai crescer E eu conto com a ajuda de vocês Então família que se faz e que não paga Esse é o momento de você me ajudar Dá uma força pra esse rapaz que tá ajudando a gente Tá trazendo conteúdo que é caríssimo se você for pagar um custo Ok? Flávio, então vamos lá O que é o nivela fixe? Não tem quando o seu piso tá velho, desgastado? Nivela fixe resolve Não tem quando você tem um piso que você já tá enjoado dele E você quer trocar, fazer uma coisa top É alguma coisa top? Nivela fixe resolve Você pode aplicar diretamente no piso Olha que legal Você não precisa finalizar os rejuntes É só aplicar esse produto O Rafael vai te mostrar no vídeo na sequência, tá? Espero que vocês gostem Parabéns de verdade a Kimi Massa Que produz esses produtos E entre outros, sabe? Você não conhece a Kimi Massa? Entra no site deles, tá aqui Eles tem argamassa, massa pra reboco Entre outras coisas Inclusive, até o gesso cola dele Que eu já tô fazendo o teste E vou trazer pra você A potência desse produto Entre, não é só colar a placa de gesso não, tá? Veja aí Olha o recadinho do nosso amigo Rafael pra vocês E que o senhor nos abençoe E a gente vai avançar Isso aqui é a possibilidade De você como eu Que são pessoas humildes De decorar a sua casa Mas não é pra ficar aquela casa Que você, ah Flávio, fiz não Você vai fazer uma casa Que você vai entrar e vai falar assim Que orgulho Eu tenho uma casa bonita E o legal, gente Gastando um pouco Só pra finalizar A Kimi Massa Ela trabalha com produtos Pra grandes obras, tá? Produtos que traz facilidade Então entra no site deles E vocês vão entender O que eu tô te falando Manda bala aí, Rafael Fala aí, galera do YouTube Eu sou o Rafael do canal Sasmarquior EpoxyFlor Sejam bem-vindos a mais um vídeo Este vídeo aqui Eu quero fazer um passo a passo Simplificado Da aplicação do NivelaFix Pra quem não sabe O que é NivelaFix NivelaFix é um material É um auto-nivelante A base de cimento Que tem aderência Sobre o piso cerâmico Onde facilita muito O nivelamento De um revestimento cerâmico Que a pessoa não vai precisar Ali quebrar Não vai gerar peso É um material leve Pra fazer o nivelamento Onde você pode Aplicar diversos tipos De acabamento Nós aqui da Sasmarquiori Já temos uma playlist Já aí com um certo tempo Que a gente utiliza Esses materiais Pra piso epóxi, tá? Pra porcelanato líquido Ou pra pintura epóxi Ou pra pintura em poliuretano Só que hoje a gente vai simplificar Essa aplicação Porque este é um tipo de material Que você pode aplicar Em diversas situações Você pode utilizar Esse material Pra fazer o nivelamento Pra receber um vinílico Pra receber um laminado de madeira Um piso de grandes formatos Até mesmo Outros tipos de acabamento Como um verniz em poliuretano Ou até mesmo Uma pintura mais simples Então eu vou lá Mostrar pra vocês Uma aplicação Enquanto eu preparo tudo A Mariana vai dar Uma mostradinha aqui No nosso centro de treinamento Onde também você pode participar De um treinamento com a gente Fazendo piso epóxi Fazendo contrapiso Alto nivelante Que a gente tem aqui Uma aplicação feita por alunos A gente tem mais uma área aí Mais algumas áreas Pra esse treinamento São sempre poucas vagas Eu também vou deixar o link Nesse vídeo aqui Falando um pouco Com os nossos treinamentos E eu vou lá Preparar este material E as ferramentas aí Mostrando pra vocês Como fazer uma aplicação Bom pessoal, tem aqui Uma simulação De um piso São um revestimento cerâmico Bem mal colocado Onde ele tem aqui Vários Vários bicos Olha só Tá bem alto Gereu uma situação Bem crítica aqui Tem alguns buracos laterais Que eu quero falar também Pra você Mas eu vou fazer isso Em outros vídeos Pra tudo isso Depende de você Que você se inscreva Aí em nosso canal E deixa o sininho ativado Que eu vou fazer Vários e vários vídeos Tá Como resolver Quando tiver um buraco Como resolver Quando tiver um piso oco Dá uma olhada Aqui tem um piso oco Tá Como fazer um reparo Se você cai Ele ficar pequenos furos Ou cair alguma coisa em cima Pra tudo isso Aí a gente precisa Fazer um trabalho Pra você Tá Então se inscreva Em nosso canal E vem com a gente Aí Enquanto eu vou Preparar o material Pra esta aplicação Bom galera O que vocês vão precisar Pra uma aplicação Tranquila Vocês precisam De um balde Que cabe Todo o material E a água Vocês precisam Do produto Do nivela fix Você também Vai precisar De um pulverizador Vou mostrar Aqui a diferença De trabalho Entre o pulverizador E a trincha Mas se você não tiver O pulverizador Pode optar Pela trincha Só tomar um pouco De cuidado Pra não molhar Muito esse substrato E trazer uma reação Física Pro produto diferente Precisa de uma espátula De 3 milímetros Pequena Pra fazer os cantos Nessa situação Que talvez A gente não vá usar Precisa de um rodo Dentado De 3 milímetros Tá Ele tem que ser No mínimo 3 milímetros Pra que o material Tenha uma aplicação Mínima de 2 milímetros Que é o que O nosso fabricante Aqui pede Tá Porque a gente vai Fazer vários vídeos Falando sobre Essas ferramentas Pra quem não tem E precisar Fazer uma aplicação Precisamos também Tá De um rolo Fura bolhas Depois a gente vai Falar sobre esse tipo Geralmente Esses pra argamassa Aqui ele é mais Mais grosso Precisamos de um Batedor Uma furadeira legal Tá Tá aqui pra bater O nosso material E precisamos também Em aplicações Sobre cerâmica Um rodo de borracha Tá Pra gente fazer um trabalho Nos rejuntes E eu vou mostrar Pra vocês aí Então vamos lá Vamos bater esse produto Aqui E vamos já fazer Essa aplicação Então se você ainda Não se inscreveu Em nosso canal Enquanto eu faço isso Vai lá Se inscreve Deixa um like Aquele sininho Ativado Bom galera Enquanto o produto Tá sendo batido A gente vai Umedecer Já essa base Tá Pode ser Com um borrifador Desse Ou pode ser Com uma trincha Eu aconselho Eu aconselho Que você compre Um desse Porque ele vai molhar De forma uniforme Sem molhar muito O piso Não pode Encharcar esse piso Não E nem deixar A água empossada Com maior quantidade De um lugar ou outro Que você O cimento É um produto A base d'água Então onde tiver Mais água Ele vai mudar A característica física Dele E todo o comportamento Químico Do produto Então tem que tomar Cuidado com isso Vamos lá agora Pegar o produto Bom galera A gente vai jogar Um pouco Aí tá E agora a gente Vai puxar isso Com o rodo de borracha Pra quê? Pra fazer o primeiro Tratamento Desse rejunte Tá Isso não deve ser Utilizado Outros materiais A não ser O próprio nivela fix Depois que eu puxar Esse material Por toda a região Por volta de 15 A 20 minutos A gente entra Com a aplicação Final aí Olha só pessoal Praticamente Ele faz o trabalho Sozinho Tá E aqui Essa condição Vai oferecer Que fique buracos Que a gente precisa De uma correção Sobre ele Antes do acabamento E aí você Que foi inscrito No nosso canal Vai receber Esses vídeos Com exclusividade Tá Agora a gente vem Fazendo essa aplicação Em regiões maiores Eu acredito que vocês Devam ter um sapato De prego Tá A gente vai falar Sobre isso também Dos nossos próximos vídeos Vamos puxando ele Vamos puxando ele aqui De forma tranquila Praticamente Não dá bolha Material muito bem ajustado Pela quimimassa Altíssima resistência E não é só E não é só Para porcelanato líquido Para a gente fazer Milhares de coisas Em cima desse Desse produto Fantástico Que a gente Apresentando para vocês Bom galera Está aqui um rolo Furabolhas Próprio Para esse tipo De trabalho Você deve passar Por cada faixa Quatro vezes Uma Duas Três Quatro Se quiser passar Um pouquinho mais Também não tem problema E o pessoal Tem aquele problema A gente tem um problema Sério para lixar Principalmente Esse tipo de cerâmica Ela é bem dura Para lixar Tem muito rejunte Para ser tratado E você vai poder Acompanhar aí Junto com o Ed Carmes Esta aplicação Desta vez Eu vou só falar E a Fera Aqui vai aplicar Lembrando aí Agradecer o apoio Da Kimi Massa Nossa parceira E apoiadora Do canal Dos nossos vídeos Então já aproveita Deixa aquele like Para ajudar Na divulgação Dos nossos trabalhos Vamos lá Vem com a gente Bom galera Desta vez A gente está invadindo A aplicação Do nosso amigo Ed Carmes O Nivela Fix Não precisa disso Fechar os rejuntos Mas como aqui É um rejunte Bem fundo Legal a gente fazer Isso aqui A gente chama De raspadinha Com o Nivela Fix Beleza? Faz ele um pouco Mais mole Puxa com um roto De borracha E daqui a pouco A gente trocou O ponto certo Para entrar Na divulgação final Ufa galera Depois de ter invadido A obra do nosso amigo Ed Carlos E sua esposa Estou aqui Dando um auxílio Para ele aqui Está fazendo a aplicação E a aplicação Ed Tranquilo? Como é que você está achando aí? Excelente rapaz Excelente Menor impossível Aí já se adaptou rápido Vai fazer um piso Depois a gente vai pedir A autorização dele Depois de pronto Com o porcelanato líquido Por cima E aí Mediante a autorização dele A gente bota no canal Olha só Que show de bola Ainda tem Banheiro Tem mais essa região Mais uma região ali fora E é isso Vamos lá Vem de carona com a gente aí Em mais esse trabalho aí Ufa galera Não dá para entrar Estou sem sapato de prego Olha aí o nivelamento Vou mostrar para vocês aqui Outra região Para limpar a bagunça aí E aí Ed O que você achou? Top hein Muito bom Excelente Fácil A aplicação O negócio é show de bola Agora é só pegar a estrada de volta Vou botar aqui o celular Opa E aí pessoal Nivelamento Chique 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 Chique